Bom, hora de falar agora de palavras que na hora de escrever geram uma confusão danada para muita gente, Marcela. Pois é, e para nos ajudar com isso, a gente recebe aqui o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Professor, muito bom dia para você. Quais são as palavras que são mais suscetíveis a esse tipo de erro? Vamos lá. Bom dia, Marcela. Bom dia, Lidiane. Bom dia para o pessoal de casa. Bom, eu costumo dizer que, assim, algumas letras especificamente, eu gosto de falar letras para a gente não ter nenhum nome técnico de português, mas, assim, algumas letras a gente confunde um pouco mais. Tem, assim, alguma palavra que seja supérflua? Supérflua, você vê. Supérflua, por exemplo, é uma palavra interessante que eu escuto muita gente falando e até aí tudo bem, porque fica um pouco na dúvida, mas aí vem muita gente escrevendo. Supérfluo, né? E quando eu conto, às vezes, em sala de aula, em universidade, que é supérfluo, né? Acho que até separei aqui a escrita do supérfluo, eu não sei se o pessoal já pode colocar, se já está lá preparado, mas dizendo para vocês, assim, é engraçado, né? Porque a palavra é supérfluo, né? Ó, supérfluo, e as pessoas falam supérfluo e escrevem supérfluo. Eu já vi dezenas e mais dezenas, assim, Marcela, e as pessoas escrevendo, por quê? Porque acham que a gente escreve como fala. Agora, a gente fala errado? Como assim? Porque, assim, todo mundo... Você está dizendo na hora de falar supérfluo? É, exatamente. Aí, quando a gente se depara com a palavra, a gente fala não. Porque se nós estivéssemos lendo, não falaremos supérfluo? Dificilmente essa construção FL na língua portuguesa a gente consegue fazer sem vocalizar o F. Superfluo. Superfluo. Floo. Nessa passagem do F para o L, é uma questão de fonética que eu não vou discutir questões técnicas aqui, até pelo nosso contexto, mas entre o F e o L, a gente acaba vocalizando um pouco. Veja, tem uma outra palavra, eu nem separei hoje, mas só para citar para você, por exemplo, muito, né? Que você escreve muito, né? Acabei aqui, veio agora a cabeça, não separei para a gente falar, mas é a mesma coisa. Você pega muito, tem gente que fala, cadê o N, professor? Porque a gente fala muito. E a escrita é M-U-I-T-O, muito. Uma outra que eu quero perguntar para vocês, vou tentar fazer uma pegadinha com a Lidiane, faz tempo que eu não faço. Aproveitar que hoje a gente veio exatamente igual, sem combinar. Então, estamos em sintonia. Em sintonia, azul e preto, a gente está em sintonia, como vocês podem ver. E aí eu vou colocar uma palavra aqui que eu vou perguntar para vocês. O correto é dizer subsídio ou dizer subsídio? Se puderem colocar a palavra aqui na tela, eu agradeço bastante. Como se fala? Como se fala corretamente? Subsídio ou subsídio? Aqui está a palavrinha. Subsídio. 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 E aí? Subsídio. Porque eu penso em subsolo também. Você pensa em subsolo. Veja, vocês duas, claro, acertaram, mas tem uma palavra que vocês podem reparar em discursos de políticos, em jornalistas, em professores, diversas vezes. Inclusive nós que sabemos, muitas vezes a gente escorrega e na hora de falar, fala subsídio. Subsídio. E aí as pessoas me perguntam, professor, mas por que a gente fala subsídio se o correto é subsídio ou, por exemplo, subsolo nesse caso? Veja, perceba que o subsolo, a gente ainda deixa o B mais mudo. Subsídio, subsolo. Mas veja que quando a gente fala subsídio, a gente dificilmente usa esse B mudo. Normalmente a gente fala subsídio. O que acontece se você, na fala, não na escrita, lembrando para todo mundo, na fala, o que acontece se você fala esse I? O S acaba ficando na fala entre duas vogais. O que acontece no português com o S entre duas vogais? Sem som de Z. Som de Z, como casa, por exemplo. Então quando a gente vai lá e vocaliza o B, a gente fala subi, subsídio, subsídio. O S entre duas vogais, naturalmente a gente acaba usando o som de Z. Como que as pessoas costumam falar, então? Subsídio. Subsídio. Eu vejo, assim, a esmagadora maioria das pessoas conversando comigo, alunos, outros professores, falando subsídio. E é uma dúvida frequente que as pessoas têm, né? Então essa é uma questão aí de vocalização. A outra que eu coloquei é uma dúvida de gladiar, por exemplo, se puderem colocar a palavra aqui, né? Eu escuto várias vezes as pessoas dizendo e escrevendo, de gladiar no sentido de briga. Lembrando que gladio em latim significa espada. Tem umas primeiras lutas armadas com espada, etc. E aí as pessoas falam de gladiar. Eles vão de gladiar, ou seja, eles vão brigar. E não, o correto, eles vão de gladiar. E aí nesse caso é com o I. Eles estão de gladiando. De gladiando. E se você parar para pensar na fala, e talvez na escrita também, precisava fazer uma pesquisa aí mais aprofundada, a imensa maioria fala de gladiar e escreve de gladiar. Quando o correto é de gladiar, né? Assim como, por exemplo, vamos supor, um nome até, um nome próprio. Pois não. Paulo de Santos, não sei o que. A gente tem costume de falar rapidinho e sai o de, né? É. Paulo de Santos. O E, quando eu, da sua primeira pergunta lá, qual que são as palavras, né? Que mais são confundidas entre fala e escrita? São aquelas das vogais. E e I. Hoje em português a maior confusão que ocorre, muitas vezes entre o L e o U, né? Um pouco também. Mas em quantidade a diferença entre E e I. Se puder colocar a próxima palavra, a última que está faltando, eu agradeço. Não, mas geralmente a gente costuma falar o I, né? Nesse caso a gente fala o E. Nesse caso a gente fala o E. Por isso que eu quis separar essa palavra, porque normalmente é o I, a próxima é desvenciliar. Se puder o pessoal colocar, veja. Desvenciliar. E muita gente diz desvenciliar. Não, e escreve também ali, se bobear, L, I, A, R. É, tem os outros erros aqui, desvenciliar, né? Sem o H, desvenciliar. Mas ali no começo usando desvenciliar. Então o E e o I, Marcela, são as maiores confusões que as pessoas têm as vogais E e I na hora de escrever. O L e o U, muitas vezes, porque a gente diz animal, a gente não diz animal, né? E o mal com L e o mal com U causa confusão, porque a gente não diz mal. Nas duas formas a gente diz mal. Simples assim. E as pessoas acabam confundindo o L e o U. Mas a maior confusão, repito, em quantidade, é entre o E e o I. Por isso que eu trouxe esses exemplos hoje. Legal. Falando em L e U, tem sons que podem ser diferentes, mas, por exemplo, mal humor. E qual que é a diferença entre mal com L e mal com U? Sempre mal com L e mal com U, eu costumo dizer para os meus alunos da seguinte forma. Mal com L, o contrário é bem. Mal com U, o contrário é bom. Então se você fala mal humor, por exemplo, o contrário seria bom humor. Portanto, mal humor, esse mal é com U. Não tem muita dúvida. Você troca pelo bom, é mal com U. Você troca pelo bem, é o mal com U. Mas tem muita gente que confunde isso. Muita gente confunde. E o que eu quero dizer com a nossa fala de hoje, o nosso comentário de hoje, é justamente para as pessoas entenderem que, assim, a escrita não é uma reprodução fiel da fala. Tudo que a gente escreve não pode ser do jeito que a gente fala. E eu vou explicar por quê. Tem mais um minutinho só para terminar essa explicação. Pelo seguinte, se a gente pegar, por exemplo, um carioca, ele vai falar, por exemplo, futebol. E ele fala futebol. Aqui em São Paulo, muitas pessoas falam futebol. Futebol. E aí, como é que a gente decide se é o E ou se é o I? Ou, por exemplo, se a gente pegar um carioca, eu costumo brincar com os cariocas, gosto muito, aliás, adoro Rio de Janeiro, morei lá uns três meses na minha vida, num trabalho que eu fiz. E aí, eles usam, às vezes, um ã no final, já reparou? Eles falam por quê? Né? Como é que eu vou colocar isso na ortografia? Ou, senão, eles puxam umas letras, por exemplo. Ou eles puxam. Ah, esse caldo de cana está muito fresco. Fresco. Imagina, fresco. Aí você coloca um ã, um ã. Fica completamente inviável. E saindo desse eixo de São Paulo e Rio de Janeiro, se a gente for para as outras regiões, para o Norte, para o Nordeste, para o Sul, se cada uma das regiões a gente tiver que escrever exatamente como se fala, você perde um padrão ortográfico e a comunicação entre as regiões fica praticamente inviável. Porque, veja, quando a gente conversa aqui pessoalmente, se vier aqui um carioca, se vier aqui uma pessoa do Rio Grande do Sul, uma pessoa do Norte, do Nordeste, etc., e falar com a gente, caso a gente não entenda, tem a pressuposição do diálogo. A gente fala, você pode repetir, por favor, né? E aí a pessoa repete, etc. Algumas pessoas do interior de alguma cidade falam muito rápido, muito carregado. A gente pede para falar mais uma vez. E na escrita? Dá para você olhar para o livro e falar, você pode escrever de novo? Não dá. Então, tem que haver um padrão aí de comunicação escrita que todas as pessoas de todas as regiões possam se comunicar. Então, a escrita não é uma reprodução fiel da fala. Bom, para quem quer realmente ter mais facilidade, é a leitura, né? A leitura. Não tem jeito. Eu costumo dizer, não há milagres. Professores que vendem milagres, e são poucos, mas os professores que vendem milagres, eu não acredito. Porque não tem milagre a não ser leitura, seja na internet, tem muita gente que fala, nossa, a internet é uma boa ferramenta de leitura, depende do que se vê, obviamente. Não em rede social, né? Porque em rede social tem muito erro, né? Em rede social, eu acho que tem um momento, né? Eu acho muito legal isso. Depois que você aprende realmente a escrever, a ler o correto, aí talvez... Eu já vi muito profissional, por exemplo, dizendo que o VC da internet é um assassinato. A língua portuguesa, culta, bonita. A gente até já falou disso. Lembra? Vossa, merce, voisonce, voismince, voce, na fala a gente fala C, né? E na internet fala VC. O importante é a pessoa saber usar o VC, saber usar o C quando está falando na fala, e o voce na parte formal. O importante é contextualizar. Mas fala e escrita desde a escola, só para finalizar, porque fica babé, bibobu, na alfabetização. E na letra C, você não faz caqueque, cocô. Aí você vai no FAF, é FIFOFU. Aí o G você fala G, GO, GU. Aí você vai lá no X, fala X, 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 XU. E a pessoa escreve táxi. Aí você fala S, 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 U com S. E casa, Z, 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 Z. Então na cabeça, nossa, quem entende a ortografia, fica fácil. Mas e da criança? Como é que fica? E isso é uma formação de base importante para a gente entender. Senão você fala Z, 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 Z. Ótimo, agora ditado, casa, com Z, acabou, não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Então aí precisa se explicar, a letra X, exemplo, se escreve com X e tem som de Z. Excesso e exceção tem som de S, por exemplo. Ou táxi, com som de X. Ou xícara, com som de X. Então como é que a gente faz? Não é só X, 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 XU. Então a gente tem que expandir aí e lembrar que a escrita não é uma reprodução fiel da fala. Bom, leia bastante. Leia bastante, é muito importante a leitura. De dicionários, inclusive. Tá bom, professor. Obrigada. Você volta na quinta-feira? Quinta-feira estou aqui ao vivo mais uma vez para a gente conversar mais um pouquinho de língua portuguesa. Eu vou ver se eu descubro qual roupa a Lidiane vem para eu ver com uma roupa parecida também na próxima quinta-feira. Para a gente repetir a sintonia. Para a gente repetir a sintonia aí do ar. Olha que maravilha. Olha que bonitinho que ficou o parzinho no ar. A gente não combinou. É verdade. A gente não combinou. Pura sintonia. Pura sintonia, é verdade. Muito bem. Obrigada, Rodrigo. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Marcela. Bom dia a todo mundo. Até quinta-feira. Até. Obrigado. Bom dia, obrigada. Até lá.